O Chico Mineiro não pode faltar o berrante Mas lá, tio Ney, né? Até que sabe tocar o berrante, né? Fizendo a última viagem Foi lá pro sertão de Goiás Fui eu e o Chico Mineiro Também foi o capataz Viaje é mais muitos dias Pra chegar em Orofim Aonde nós passemos a noite Numa festa à noite Com a condenância, neném A festa estava tão boa Mas antes não tivesse ido O Chico foi baleado Por um homem desconhecido Narguei de gol pra boiada Mataram meu companheiro Acabou-se o som da viola Acabou-se o Chico Mineiro Depois daquela tragédia Fiquei mais aborrecido Não sabia da nossa amizade Por que os dois eram unidos Quando eu li seus documentos Me cortou-se o que me cortou Me cortou o meu coração Fui saber que o Chico Mineiro Era meu legítimo irmão Fui saber que o Chico Mineiro É a lei Legitima Legitima